Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, decidi aqui fazer um vídeo falando de tendências de moda, né? Nesse período aqui que a gente tá entrando no outono e no inverno. Se você gosta dessa tipologia de vídeo, quer ficar aí por dentro do que vai acontecer aqui na Itália no outono e no inverno, vem comigo! Eu sei que nem todo mundo gosta de ficar seguindo tendências, né? Não é uma coisa assim, né, legal pra muitas pessoas. Tem gente que gosta de comprar aquilo que dá na cabeça, aquilo que é de acordo com a personalidade e eu também sou de acordo com isso. Só que, de vez em quando, né, a gente vai aí fuçando aqui ali nas lojas e a gente sempre acha alguma coisa de tendência que entra no nosso gosto pessoal, né? Acho que muitas coisas aí dá pra colocar no nosso estilo. Eu, por exemplo, amo misturar as coisas, tem muita coisa aí que é de tendência que eu acabo colocando no meu armário. Com atenção somente a não gastar muito com isso, porque tendência é modinha, vai passar e você vai acabar ficando com aquilo ali no armário, né, por pouco tempo e depois vai ter que se desfazer daquilo. Mas tem muita tendência que praticamente aí todos os anos, né, ela volta, vai e volta, vai e volta, então você fica ali com ela no armário e vai se reaproveitando. Mas vamos aqui entrar no tema do vídeo e começar a falar aqui das tendências. Muitas coisas eu vi na loja da Zara, é a minha amada, como vocês já sabem, né? A Zara copia muitas tendências, você acha sempre muita, muita coisa de moda ali, de tendência ali na Zara. E a primeira tendência é, adivinha aí, franjas! Meus amores, esse ano as franjas vão lotar as lojas e eu bati o zóio na Zara nessa blusa aqui e nem sabia que tava aí de tendência. Quando eu bati o olho eu fiquei apaixonada, gente, ela é ou não é uma coisa maravilhosa? Amei essa blusa, amei demais. É claro que você não vai conseguir usar ela de dia, né, uma coisa mais pra noite. Talvez dá até pra levar aí de dia assim, né, com uma calça jeans, com uma coisa mais basicona aí embaixo. Mas eu acho que ela é bem mais a cara da noite e eu fiquei apaixonada quando vi essa blusa. Eu gostei sim dessa tendência, não é uma coisa que eu vou usar muito, que eu vou comprar muito, né? Mas gostei sim, dá pra usar. O dia tá ficando nublado, eu tive que acender aqui a luz do quarto, espero que a luz não fique ruim. Mas é isso, segunda tendência, meus amores, é a jaqueta de couro, né, colorida. Vocês vão ver demais nesse outono e inverno, jaqueta de couro coloridas, né, de todas as cores aí. E, sinceramente, não faz muito o meu gosto. Gosto mais das basiconas preto e marronzinha. Mas quem gosta de cores aí na jaqueta de couro, pode cair matando porque vai tá de tendência jaqueta de couro coloridas. E a outra super tendência são as bolsas estilo senhora, né, aquelas que você leva aqui no bracinho. Antigamente eu não gostava, esse era um estilo de bolsa que eu odiava. Eu gostava sempre daquela que eu colocava de lado assim, né, ou se não aqui no ombro, assim de ladinho no ombro. Mas, né, comecei a gostar da bolsinha aquela ali penduradinha no bracinho, estilo senhorinha. E nesse outono e inverno vai ser super de tendência. E também o que vai ser super de tendência são as bolsinhas pequeninas. Que eu até fiz ver vocês aí em um vlog. Vai tá super em alta também. Outra super tendência é o chamado bomber. Pras estilosas de plantão, ele é um prato cheio, porque é uma jaqueta muito estilosa. Cintura baixa vai botar com tudo. Eu já até vi aí alguns influencers usando a cintura baixa, né, essas calças assim de alfaiataria. A cintura baixa vai botar aí com tudo. Super de tendência. E se você gosta desse estilo, pode se jogar, porque vai tá super na moda. Capote de corte masculino. Vai voltar, porque ano passado já teve também super em alta. Eu até comprei um. E ele dá um look super, super estiloso. Pra você saber nosar, ele fica super estiloso. E é isso. Vai tá super, super em alta também o capote com corte masculino. Outra coisa que não nos quer deixar de jeito nenhum. São as mangas bufantes. Ela vai tá super, super em alta. Esse é o outono, inverno, de novo. O nosso amadíssimo blazer de todos os dias vai voltar de novo com tudo. Aliás, ele nunca falta. Todo ano ele tá ali marcando presença. Mas esse ano vai tá super em alta. Você fazer os conjuntinhos, né? Blazer com calça, blazer com saia, com shortzinho. Vai tá super, super em alta. A Max Pochette vai tá super, super em alta. Eu já vi aqui em várias lojas, vários modelos diferentes. Sinceramente, não faz o meu estilo. Pra mim ele é super desconfortável. Não gosto, não consigo gostar. Mas pra quem gosta, se joga de cabeça. Porque vai tá super, super em alta. Tem uma marca que tá bombando por agora. Que é a Bottega Veneta. Ela tá com um modelo de bolsa que tá fazendo o maior sucesso. E uma delas é a Pochette. Pra quem gosta e pras fashionistas aí de plantão. Se joga porque vai tá super de tendência. Outra peça para alegria de muitas de nós, né? Que quer esconder alguma gordurinha a mais, né? Que não quer ficar muito aí apertada. E também pra quem gosta de conforto. As pantalonas, as calças largas vão ainda estar super de tendência. E a Zara tá com uma mais linda da outra. Adoro, adoro pantalona e calças confortáveis. E ela vai estar super de tendência. Há pouquíssimo tempo atrás, os cardigans curtos estavam super, super de moda, né? Os cardigans cropped, né? Tô falando certo. Mas tava super de tendência. Agora são os max cardigan. Que sinceramente, prefiro. Até porque, né? Mais conforto. Eles são super estilosos. É uma peça que eu amo no inverno. Pérolas, pérolas e pérolas. As pérolas vão estar super, super de tendência. Aliás, elas nem saem de moda. Porque todo ano a Zara coloca aí o suéter, né? Os cardigans. Pérola pra tudo quanto é lado. Eu amo, amo as pérolas nas roupas. E esse ano vai estar de novo super de tendência. Correntes vai estar de novo super, super na moda. Nos acessórios colares, nas alças das bolsas. Aliás, voltando ali naquela marca Bottega Veneta. Ela tá com a bolsa que tá super, super em alta nesse momento. Que é aquela bolsa com aquela corrente bem grosseira. Eu vou colocar aqui se eu acho que é a foto dela. Ela tá super bombando aí. E esse ano as correntes vão voltar de novo com tudo. Sapatos. Esse ano, de novo, vai estar super de moda. Tênis. Esses tênis aí de tudo quanto é tipo de estilo, né? Bem grosseirões. Vai estar super ainda em alta. Conforto, primeiro lugar, né? Graças a Deus que o tênis ainda tá de tendência. Então, esse ano tem os tênis. Botas pra tudo quanto é gosto. E esse ano o animalete tá super bombando de novo nos acessórios. Principalmente nas estampas das botas. E foi isso, meus amores. Falei aqui pra vocês de várias, várias tendências que vão rolar. É claro que eu não falei de tudo, tudo, tudo. Porque é muita coisa. Mas aquilo que tá mais me chamando atenção, eu falei aqui pra vocês no vídeo, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu likezinho. Deslike se não gostou, mas like aí, né? Pra ajudar no canal. Condivide também pra quem gosta dessa tipologia de vídeo. No mais, beijo grande. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho